A CIDADE NO BRASIL 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 Você não merecia isso E você merecia? Bom, pelo menos a minha vista era um pouco melhor que a sua A gente achou ele no topo de uma montanha enrolado nas raízes de uma árvore O único jeito de soltar ele era... Bom, esse Um grande prazer Pra todo mundo Você tá bem? Essa luz faz... Faz tanto tempo Tem uma rocha lá na frente A sombra dela vai ajudar os seus olhos Bora Você disse que o Ragnarok se aproxima Então... Baldur morreu O Odin mandou ele encontrar um gigante Midgard E aí ele achou o Kratos Eu prometi levar esses dois pro pico mais alto dos reinos Se cortassem a minha cabeça e convencesse Freya a me trazer de volta Fale do Baldur Eu já ia chegar lá Nem tudo é morte pra cá, morte pra lá Aê, a gente voltou pra zona úmida Cuidado! Não, 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 não Tá tudo bem Protejo você Veneno na esquerda Fale do direito Ataque pela direita Ataque pela direita Ataque por você, pai! Acabe com aquele sinistro antes que ele envenenhe a gente Ataque pela direita Vezinho na esquerda! Falta só mais! Help! Venham, vamos sair antes que mais criaturas ataquem. Devia ter aceitado a lança. Se defendido. Não. Eu abdiquei da violência. Mas você é o deus da guerra! Faz muito tempo que eu não sou. Se o Odin começar o Ragnarok, você não ia lutar mesmo? Nem se eu quisesse. Antes de sequir a verdade. O que vocês querem de mim? Você falou do Ragnarok. É o deus da guerra que vocês queriam? É desse tir que precisam? Atreus. Eu... Eu... Me perdoem. Eu agradeço pela minha liberdade. Mas se querem que eu acompanhe vocês na guerra... Ou pior que eu comande vocês... Então me matem agora. Minha vontade acabou. Não vai voltar. Ninguém vai te matar, cara. É melhor do que viver pra ver o Ragnarok. Não queremos guerra. Só algumas respostas. Eu não sei como ajudar vocês. Não importa. É pelos gigantes. Precisamos daquele tir. De você. Entendi. Eu só quero uma boa noite de sono. E talvez comida. Vocês mataram os soldados que traziam o meu jantar. Que tal terminar a história agora? Os Firzotornos atacaram. Nós matamos eles. Baldur tentou matar a Freya. E eu também. Você pulou a parte em que a gente lutou pra libertar as Valkírias. E que os gigantes se foram. E que eles me chamavam de Loki. E os santuários... Os gigantes se foram. Quando a gente chegou em Jotunheim, todos estavam... mortos. Mortos? Será que o Odin tem um milhão de nós é mortos? Eu acho que vamos sair daqui antes do que a gente achar. Nossa! O que é aquilo? E forços de Asgard? Os Enheriar vão investigar minuciosamente meu desaparecimento. Eles estão usando o céu pra viajar entre os reinos? O Odin tem mais truques na manga do que podemos imaginar. Eles também estão descendo em unida velhira. Os anões vão ficar bem? Agora é tarde pra se preocuparmos. Temos que ir já. Os anões vão ficar bem. A Iggdrasil, faz tanto tempo, eu tinha esquecido a beleza. Tyr, nas suas viagens você já ouviu os gigantes falarem de um bloc? Eu sinto muito, eu não conheço esse nome. Os gigantes são, eram, pessoas muito reservadas. Faz sentido. Talvez depois de descansar. Uma casa na árvore. Lord Tyr? Você tá vivo? Estou? Não sei. Certo. Ele só tá cansado. Prometi comida e um quarto pra ele descansar. Ah, claro que prometeu. Bom, vamos ver o que dá pra fazer. Venha, entra. Ah, eu já vou. Caramba! A gente pode conversar sobre o que fazer? Há muito o que pensar. Falamos de manhã. Tá. Tá bom. De manhã. Parado. Não se mexe. Isso. Ah, muito melhor. Obrigado. Viu? Dorme bem, Tyr. Eu vou pra cama. Amanhã será um grande dia. Bom, Tyr. Parece que promessas foram feitas. Vamos acomodar você. Que tal? Vem comigo. Vem ver o que eu tenho pra você. A gente, com certeza, não vai atrapalhar nada. Eu vou providenciar as acomodações. Acho que vou ter que construir uma cama do seu tamanho. Por favor. Não se incomode por mim. Espaço demais. Você tem um armário de vaçãs? Tem. Mas é onde eu guardo as vaçãs. É só isso que eu quero. Na verdade, eu só consigo lidar com isso. Certo. Quer comer, então? Ah, não muita coisa. Uma bolacha tá bom. Uma bolacha? Pode ser uma bolacha simples. Tudo bem. Eu... Com uma pitada de sal? Bom, vou ver o que tem pra hoje. Talvez eu consiga dormir essa noite. Dormir de verdade. O sono de um homem livre. Sem o pai de todos me vigiando. Quer saber? Devem estar na dispensa. Vou procurar em silêncio. No que cê tá pensando? E eu quero... Que tudo volte a ser como antes. Ah, e eu? Queria subir numa árvore de novo. Mas só são águas passadas. Eu só queria que o Atreus não fosse tão... Inquieto. Me preocupo com a segurança dele. Eu sei, cara. Mas controlar ele demais não vai afastar o perigo. O rapaz tá determinado a cometer os próprios erros. E o pior é que eu acho que o Tire é um deles. Mas... Nunca vi um homem tão acabado assim. A dor dele é recente. Você espera demais. É. Talvez. Pena que a Frey ainda quer te matar. Ela ia ser uma ótima aliada. Isso tá fora de questão. É. Achei que tá mesmo. Tá de vez de dormir. Você não pode chegar desse jeito. Tenho que fazer uma coisa em Midgard. Sem mim? Eu achei que a gente era parceiro. A gente é. Eu só... Não sabia se você ia querer ir. Eu vou visitar... Uma velha amiga. Ah, entendi. Ou que tal não fazer isso, já que ela tá determinada a te matar? Ela não vai me matar. Olha, você vê o melhor das pessoas. E isso é lindo. De verdade. E eu quero que você continue vendo o melhor das pessoas sem perder a vida. Precisamos dela. Vale muito a pena. Será que vale? Que tal uma alternativa? Uma coisa bem menos arriscada, mas que pode te dar respostas. Tá falando do quê? Um velho amigo que você não vê há muito tempo. Um amigo bem gigante. Jormungandr? Você achou? Que tal eu te mostrar? Fica no caminho até a deusa vingativa que quer te ver morto. Então vai nos dar um tempo pra decidir não ir até lá. Então você sabe onde a freia tá. Não, não. Quer dizer, sim, mas... Olha, vamos falar com a cobra primeiro. E depois eu não te levo até a freia. O que você acha? O que você acha? Que bom que você trouxe a sua chave de Iggdrasil. Eu saí sem a minha. Já se cansou de ter hóspedes em casa? O que? Não. Eu só quis tomar ar fresco. Só isso. Bom, espero que goste do frio. Vamos passar na sua cabana antes? Seu amigo peludo vem com a gente dessa vez? Ah... Não. Eu ia te dizer. O Fenrir morreu. Ah... Sinto muito ouvir isso. Comparado a outros lobos, ele era bem limpinho. Valeu. Eu te darei um abraço, mas por que traumatizar um de nós mais ainda? Tá. Eu vi uma coisa horrível perto da torre de Helheim. Você lembra o caminho? Sim, logo depois dos remadores. Mas é por isso que você acha que Jormungandr tá perto? Eu conheço aquele cheiro. Beleza. Bom, muita coisa aconteceu e eu quero respostas. Um baú. Não é tão fácil, né? Quieto! Por que tá olhando pra mim? Eu te dei o arco chique. Verdade. Bom, você não vai escondir sozinho. Meu pai disse que eu usei um feitiço quando o Fenrir morreu. Mas eu não sei do que ele tava falando. Magia acidental? Isso é inquietante. E além da magia acidental, eu meio que me transformei num urso. Um urso? Até a baba? Sim, mas eu me descontrolei. A Freya sabe mais de magia do que qualquer um. Ela poderia me ajudar. Não conhece magia de gigantes. Beleza. Vamos fazer do seu jeito, sim. É muito mais seguro lidar com uma cobra venenosa enorme. Ela é... Venenosa? O que é o fico? Atira no barril. Tem ressolida. É bom, né? Ótimo, Sindri. Tem uma coisa escondida perto dos remadores. Bloqueado. Como foi que o braço da estátua do Tyr veio parar aqui? Se você achar um caminho, eu conto. Beleza. Isso é uma ressonida, mas o caminho ainda está bloqueado. E não estou vendo mais nenhuma por aqui. Espera, vou dar uma olhada. Talvez precise ver de outro ângulo. E o braço do Tyr? Seu pai devia um pagamento de sangue do Thor. E, bom, foi pago. Nossa, que história boa. Enfim, aquilo pode acontecer de novo? A fúria de urso que vem de repente? Sei lá. A gente tem companhia. Você me ajuda? Eles são feitos de sujeira. Eu não vou botar a mão. Quem disse que tem que pôr a mão? Gosto de como você pensa. Certo. Aqui vou eu! Espial, fã! A gente tem que pôr a mão. Uma ajudinha seria legal Beleza Eu vou só... E alfa! Toma-se um monte de pedra imunda Ei, não toca em mim Nossa, Sindri Xingou feio, hein? Não sei se ele vai superar Calado Você quer ajuda ou não? Tá bom, tá bom Só um segundinho E alfa! E alfa! E alfa! E alfa! Valeu por ter usado tantos objetos da sua bolsa de truques Você precisava de ajuda, né? Ah, qual é? Droga, o controle do elevador tá quebrado Você consegue consertar, né? Ou é só o seu irmão que tem talento? Depende É só o seu pai que tem músculos? Se eu disser que sim Você sabe que vai confirmar que só o Brock tem talento, né? Pronto Vamos em frente Por que tá tão preocupado hoje? Eu só tenho que cuidar de quem eu gosto Não deixa nada de ruim acontecer A Freya não ia me matar E Jormungandr nem deve tá lá Fora que ele gosta de mim Só me engoliu uma vez Eu tinha decidido apagar isso da minha memória Bom, chegamos Eu disse, ele sumiu Mas já tentou chamar ele? A gente já tentou soprar a trompa Eu não tô falando da trompa Nem um pouco estranho Tch Cuidado! Tch 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 Posca ir de ferro? O que é isso? O que é isso? Vai ficar repetindo isso? Bom, pode voltar a dormir, então. Um belo papo. Bosque de ferro. O que acha que significa? Que a gente devia ter ficado em casa. Vamos voltar. É raio congelado? Aham. Quer ver mais de perto? Não. Esquiado! A porta está congelada. Talvez eu possa... Deixa que eu faça isso. Qual era o seu plano, afinal? Aparecer no antigo círculo do Conselho das Valkírias, torcendo para a Freia estar de bom humor? Bom, agora que eu sei onde ela está... É, é exatamente o que eu vou fazer. Merda. Me diz para o Brock que eu falei palavrão. Não aguento quando ele se acha. Pai, o Baldur tentou matar ela. Não tivemos escolha. Não sei bem se ela vê dessa forma. Bom, eu que não vou perguntar. Além disso, as flechas eram suas. Você tem toda a razão. Por isso eu recomendo que a gente não faça isso. Não sei. Não, não, não. Ha ha ha! O que é Alfa? O que é Alfa? O que é Alfa? O que é Alfa? Ah! É, foi diversão suficiente pra um dia. Não, falta tanto corpo. É um sinal? Talvez seja um sinal. Para de ser medroso, eu te seguro. Não vou te deixar cair dessa vez. Eu... Tá. Vai entre os reinos, então. Você sabe que não é bem assim. Por Bezla, bem que eu queria que fosse. Viu? Foi tão ruim assim? Eu nunca mais quero fazer isso, se é o que você quis dizer. Na loja? Bom, se não posso te impedir, é aqui que eu te deixo. Eu vou ficar e... ...consertar isso. Você que sabe. Olá! É a mesma coisa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem certeza que quer chegar lá usando a ponta de flecha que matou o filho dela? Vou esconder embaixo da roupa. E é um lembrete, pra eu ser melhor. Tem que ter uma arma pra ser uma pessoa melhor? É que me dá mais coragem, tá bom? Isso é tão ruim assim? Se te faz acreditar que você pode convencer a freia de alguma coisa, é sim. Eu tenho que tentar. Acerta um jarro com fogo! Segue em frente, Atreus. Acha mesmo que é uma boa ideia? Você nem tem um plano. O Brock diz que tem gente que se sai melhor no caos. Eu acho que ele tem razão. E por que você acha que isso vale aqui? Agora é vida ou morte? E isso é o Ragnarok. Não dá pra fazer nada e a gente não tem mais opção. Viver! Viver é uma opção! Bom, pra que lado fica o conselho? Se eu subir e seguir em frente, devo chegar lá. É, acho que é isso. E aí, acho que é isso. E aí, acho que é isso. E alfa! Legal, vai ser suanita. Tá bloqueado. Tenho que destruir essa coisa sônica antes. Eu só tenho que estar em outra posição para acertar o sônica. Eu só tenho que estar em outra posição para acertar o sônica. Eu só tenho que estar em outra posição. Se o pai me visse agora, ele ia ficar louco. Eu não esconderia nada se ele confiasse em mim. Como posso confiar se você mente? É, até que faz sentido. Talvez se você me escutasse, eu poderia dizer a mesma coisa. E com quem você acha que eu aprendi? Eu não escutei. 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 Esquilho! 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 Tenho que subir mais. Esquilho! O que minha mãe faria? Por que não confia nela? Por que não me conta? Que alfa! Esquilho! Acais! O que vamos? Vizeram! Voa luda Vazem na ár dachte Ende! Que degustade? Fecha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pesadilas. Alfa! Tchau. 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 Jalfa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É você aí em cima? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, freia. Tchau. Tchau.